O que é essa cidade que se liga à empresa, às universidades, que não perde universidades, que não perde estudantes, que não perde oportunidades, é a cidade que a Tereza propõe. Viva o PSD, viva a Tereza Leal Coelho, vamos com ela ganhar esta batalha. Mas na verdade o país precisa de mais do que de simpatia. O país precisa de seriedade a olhar para os problemas e de coragem e reformismo para os resolver. Assim é também com Lisboa. Dia 1, Tereza, tenho a certeza de que nós vamos ter um bom resultado em Lisboa. E vamos ter um bom contributo em Portugal para que o PSD continue a ser um grande partido das autarquias portuguesas, dos autarquias portugueses e um grande partido nacional como somos. Continuaremos como temos sido até aqui. Eu sou a alternativa afnandina. E no domingo, conto com o voto de todos os sociais-democratas. Mas conto com o voto daqueles que votaram nas últimas eleições, como conto com o voto daqueles que ficaram em casa nas últimas eleições, porque estão desanimados, mas comigo e com esta fantástica equipa podem ter esperança e podem sonhar com uma Lisboa com qualidade de vida efetiva e que trata de todos. Obrigada. Viva Lisboa. Viva o PSD. Viva Lisboa. 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 Viva Lisboa.